Temos um curso oferecido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, que é o curso de técnicas de depilação. Esse curso de técnicas de depilação, como que funciona, os requisitos para estarem participando deste curso? Os requisitos são ensino fundamental incompleto e dade a partir de 18 anos. As inscrições do curso de técnicas de depilação serão nos dias 28 e 29. E é um curso que tem uma duração de quanto tempo? Esse curso será uns 15 dias de curso. As inscrições serão feitas nos dias 28 e 29, no Projeto Algodão Doce, no Centro Múltiplo Uso, ao lado do PSF3, no bairro Mangueira. E também haverá outros cursos ofertados pela Secretaria, em parceria com o CETASC? Sim, temos dois cursos pela CETASC, em parceria com a Prefeitura de Alto Garças, que são os cursos Assistente Administrativo e Assistente de Controle de Qualidade. Os requisitos desses cursos são diferentes? Como que funciona? Sim, o curso de Assistente Administrativo será no período vespertino, das 13 às 17 horas, com início dia 3 de outubro. E o curso de Assistente de Controle de Qualidade será no período noturno, com início dia 3 de outubro também, das 18 às 22 horas. As idades aí que podem fazer esses cursos? Assistente Administrativo, Ensino Fundamental Incompleto, requisitos mínimos, idade a partir de 14 anos. E os requisitos mínimos de Assistente de Controle de Qualidade é 16 anos, a idade mínima e Ensino Fundamental Incompleto. E o local onde esse curso vai estar sendo realizado, também as inscrições para participar desse curso? Esses cursos serão feitas as inscrições no Projeto Algodão Doce, também, no Centro Múltiplo Uso, ao lado do PSF3, no bairro Mangueira. Essas inscrições são feitas também pelo QR Code, que estão divulgados nas artes. Mas o pessoal pode vir até o local, que faz a inscrição aqui pelo link no QR Code, e também presencial, que tem toda aquela ficha para estar preenchendo.